102 dias já se passaram. Quais os avanços que tivemos, Tiago? Olha, eu acho que tivemos regresso, posso começar falando assim, retrocessos, isso sim. Esse novo Brasil que se prega nas campanhas do governo é só publicidade mesmo. A prioridade é desfazer tudo aquilo, tintim por tintim, do que foi herdado de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Para eles nada foi útil, mesmo tendo progressistas como aliado, partido que ajudou Bolsonaro a passar a maioria dos projetos no Congresso. Na comitiva de Lula que foi a China, por exemplo, tem mais progressistas do que do próprio PT. Isso é para vocês verem como é a política, a velha política, né? Agora o próximo passo é a reforma trabalhista. Querem voltar, obviamente, a fortalecer os sindicatos e certamente atrapalhar ainda mais o mercado de trabalho que está em queda. Já são 9 milhões de desempregados. É sinal de que o mercado não está, portanto, contratando. Bom, além disso tem o arcabouço fiscal do Haddad, que na verdade é um nome bonito para dizermos aumento de impostos. A meta é arrecadar 300 bilhões de reais a mais, além do que se arrecada. É a meta do PT fortalecer o Estado. Isso nós já sabemos e não é novidade para ninguém. Com aumento de 18 reais no salário mínimo, o governo quer, na classe média, cobrar aproximadamente, fazendo uma conta aí de padeiro, 3 mil reais de impostos. Isso é o que a gente, o pessoal da classe média, vai pagar por ano. Nesse pouco tempo, que a nossa mente parece ter passado aí um ano, o governo também acabou com o marco do saneamento básico. Dando ainda mais tempo para as empresas públicas e privadas que operam os serviços de água e saneamento para não fazerem o que deveriam ter feito há muito tempo. Prostergando, né? Como nós noticiamos aqui no Pix News, suspenderam também o novo ensino médio. Tudo coisa de governos passados. Por enquanto, um governo que desfaz tudo aquilo que se tinha construído e vendem um novo país. País esse que Lula tem como próprio opositor ele mesmo. O Lula de 2003, que acha que o que ele fez no passado servirá agora, 20 anos depois, em um mundo diferente, que vive uma guerra, prestes a ter outra entre China e Taiwan, como a gente noticiou aqui, com a economia fragilizada após uma pandemia. Mas ele prometeu que a economia vai resolver depois, quando voltar da China.